Bem-vindo ao módulo 4, Comunicação com adultos mais velhos em ambientes de aprendizagem. Neste módulo iremos falar sobre Características dos adultos mais velhos em ambientes de aprendizagem Aspetos a ter em conta na comunicação com os adultos mais velhos Estilos de comunicação flexíveis a utilizar na comunicação com os adultos mais velhos Estratégias para facilitar a comunicação com os adultos mais velhos O objetivo do módulo é que os educadores de adultos e outras pessoas que criam atividades educativas para adultos mais Velhos compreendam as ferramentas e métodos de comunicação para melhorar o seu envolvimento com os adultos mais velhos em Contextos de aprendizagem Após a conclusão, será capaz de Identificar diferentes formas de se dirigir aos adultos para captar a sua atenção e facilitar o seu processo de aprendizagem Promover fatores que permitem uma boa comunicação com as pessoas mais velhas Incluir a comunicação digital no envolvimento das pessoas mais velhas em aprendizagens A aprendizagem é um aspecto fundamental do desenvolvimento humano, ocorrendo em vários contextos e períodos Existindo diferentes formas de ensino, formal, informal e não formal A aprendizagem formal segue um currículo rígido no âmbito das instituições de ensino Em contrapartida, a aprendizagem informal ocorre organicamente na nossa vida cotidiana A aprendizagem não formal, por outro lado, é a busca de conhecimento impulsionada pela escolha pessoal Os ambientes de aprendizagem não formal destinam-se a indivíduos de todas as idades, independentemente dos grupos itários Em geral, os participantes na aprendizagem não formal tendem a definir-se como adultos, normalmente com 18 anos ou mais É importante reconhecer que, apesar de classificarmos os indivíduos como adultos Os seus papéis e expectativas de vida podem variar significativamente Vamos analisar mais pormenorizadamente a forma como a idade influencia estes papéis Embora as faixas etárias possam diferir de país para país As experiências e os acontecimentos que definem a idade adulta partilham semelhanças entre culturas Comunicar eficazmente com adultos mais velhos é crucial para uma experiência de aprendizagem positiva Alguns dos aspectos a ter em conta na comunicação são O respeito e dignidade É importante tratar os adultos mais velhos com o respeito e a dignidade que merecem Valorizando as suas experiências e perspectivas Escutativa Pratique a escuta ativa Permitindo que as pessoas mais velhas se expressem ao seu próprio ritmo Isto promove a confiança e a compreensão Ter uma linguagem clara e concisa Utilizar uma linguagem direta, evitando jargões ou termos técnicos Isto garante clareza na comunicação Deve evitar suposições Reconhecer a diversidade de experiências dos adultos mais velhos E evitar fazer suposições sobre as suas capacidades ou preferências Procure incentivar a participação Criar um ambiente inclusivo que encoraja a participação ativa dos adultos mais velhos Aumentando o envolvimento e a aprendizagem Utilização de recursos visuais Ao incorporar ajudas visuais como diagramas ou gráficos para apoiar a compreensão Especialmente para aqueles que beneficiam de reforço visual Dar contexto Devemos tentar relacionar novas informações com experiências ou conhecimentos familiares Fornecendo contexto para facilitar a compreensão E por fim, dar tempo para o processamento Deve dar tempo suficiente para processar a informação e formular os seus pensamentos Evitando discussões apressadas Estes aspectos facilitam uma aprendizagem eficaz E promovem um ambiente de aprendizagem inclusivo A adaptação dos estilos de comunicação é fundamental para promover uma experiência de aprendizagem positiva aos adultos mais velhos Algumas destas estratégias passam pela Velocidade de comunicação Ao abrandar o ritmo da conversa permite uma melhor compreensão e evita que as pessoas se sintam sobrecarregadas ou deixadas Para trás A utilização de palavras e termos tecnológicos Devemos evitar o jargão técnico complexo e os termos tecnológicos ajuda a garantir a clareza Especialmente para as pessoas menos familiarizadas com a terminologia moderna Sensibilidade à repetição Reconhecer que podem ser necessários esclarecimentos repetidos devido a déficits funcionais Neste sentido, oferecer uma repetição paciente e respeitosa ajuda a manter o envolvimento Consideração dos componentes visuais e auditivos Tenha em atenção os níveis de iluminação e de sono ambiente de aprendizagem Podendo ser necessário abordar potenciais desafios relacionados com a visão e a audição Paciência e empatia devem ser uma prioridade nas interações Reconhecendo que as experiências dos adultos mais velhos podem refletir o nosso próprio passado ou futuro Necessitando compreensão e compaixão Uma comunicação eficaz com as pessoas mais velhas depende da integração entre sinais verbais e não verbais A mente subconsciente desempenha um papel fundamental na interpretação dos sinais não verbais O que sublinha a importância de sincronizar ambas as formas de comunicação Ao assegurar que os sinais verbais e não verbais se alinham Criamos um ambiente de comunicação que promove a compreensão mútua e a confiança com os adultos mais velhos Iniciar e manter uma comunicação sem preconceitos é essencial na luta contra o idadismo Permitindo desconstruir estereótipos e promover um sentimento de pertença Ao estabelecer um diálogo aberto e respeitoso, desafiamos as normas e os preconceitos da sociedade Criando espaços onde os indivíduos são valorizados pelas suas experiências e contribuições A comunicação torna-se essencial para a mudança Transcendendo as barreiras baseadas na idade e promovendo um ambiente de respeito e compreensão mútuos Esta abordagem não só melhora as experiências de aprendizagem Como também serve de pedra angular na criação de ambientes livres de discriminação baseada na idade Permite que os indivíduos, independentemente da idade, participem plenamente em contextos educativos e sociais A comunicação é um processo multidimensional que engloba componentes verbais e não verbais Estes elementos trabalham em conjunto para transmitir mensagens de forma eficaz A comunicação verbal envolve a utilização explícita de palavras Enquanto a comunicação não verbal se baseia em expressões faciais, linguagem corporal e gestos Estes últimos comunicam frequentemente nuances subtis que enriquecem a conversa No contexto do trabalho com adultos mais velhos, reconhecer e harmonizar as pistas verbais e não verbais torna-se fundamental Esta abordagem dupla garante que as mensagens sejam claras, abrangentes e facilmente compreendidas Ao reconhecermos esta natureza multifacetada da comunicação Aumentamos a nossa capacidade de nos relacionarmos de forma significativa com as pessoas mais velhas Criando um ambiente de compreensão e confiança mútuas Aqueles que trabalham com adultos mais velhos desempenham um papel fundamental como mais do que simples educadores Podendo ser modelos, dando o exemplo de como os outros no ambiente devem tratar este grupo demográfico Como educadores, as nossas ações e atitudes tornam-se um modelo para uma comunicação respeitosa e inclusiva Esta influência estende-se para além da sala de aula Moldando a forma como a sociedade percepciona e interage com os adultos mais velhos Ao incorporar empatia, paciência e respeito Criamos um efeito cascata de interações positivas que se repercutem na comunidade Isto não só enriquece a experiência de aprendizagem Como também promove uma cultura de inclusão e apreço pelos adultos mais velhos Neste sentido, os educadores podem inspirar uma sociedade mais inclusiva em relação à idade Obrigada! Chegou ao fim do Módulo 4